Oi meninas, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como descola a cutícula grudada e como tirar. Se você não descolar bem ela, igual eu estou fazendo, você não vai conseguir fazer uma cutilagem perfeita nessa cutícula. Por quê? Porque ela é muito grudada e dependendo do jeito que você desgruda ela da unha, você tira muito bife. Então, tomem bastante cuidado, olha como eu descolo ela para tirar a cutícula certinha e ficar uma cutícula bem tirada, tá? Às vezes você descola, mas não descola tanto e daí não sai, não fica bem fundinha e nem contornada. Essa cutícula fica bem fundinha, ela só é bem grudada na unha. Eu só vou fazer esses três dedos para o vídeo não ficar muito longo e vocês verem como eu faço, tá? Ó, o primeiro passo é você desgrudar bem, aí depois você vai tirando a cutícula, ó. Depois que ela ficou bem desgrudada, olha como fica fácil de tirar. Eu tiro a primeira camada. Ó, tiro os cantinhos. Quando a cutícula é grudada, geralmente os cantinhos você tem que tirar dessa forma, tá? Sempre que precisar vocês molhem, tá? Sempre que precisar vocês molhem e sequem bem. Olha como eu tiro. Tirei a primeira camada, ó, o cantinho. Sempre com a pontinha do alicate você tira os cantinhos, ó. Começa bem na pontinha e sobe a pontinha do alicate por cima da unha. Molha, observa. Vocês sempre olham pra ver se precisa empurrar novamente, tá? Quando empurra bem empurrado, não precisa ficar empurrando, empurrando. Às vezes, na primeira empurrada já sai tudo o que descola tudo da unha, o que precisa ser descolado. Os cantinhos tem que tomar bastante cuidado. Olha como é grossa. Observa que eu tiro sempre na marcação, tá? O alicate eu coloco sempre na marcação, pra eu não tirar mais e nem a menos. Quando vocês empurram a cutícula, vocês conseguem ver a marcação que eu falo. É a parte transparente que ressalta e daí fica tipo um contorno em volta dela. Essa é a marcação em volta da cutícula. Aí, você vai cortando na marcação, parece uma linhazinha transparente. Vou tirando, ó, tiro todos os excessos. Vou fazendo o acabamento. O acabamento é tirando os arrepiados, tirando as marcações, pra ficar uma cutícula bem tiradinha. Ó, desse jeito eu vou tirando. Nunca esqueçam de tirar bem as pontinhas, os cantinhos. Ó. Observa que o meu dedo, ó, eu apoio no outro dedo, no dedo da cliente. Vocês estão vendo? Como eu faço? Ó. Depois que eu termino de tirar, passo a polidora. E olha como ficou. E olha como ficou. E olha como ficou.